No capítulo anterior... O que você tá fazendo aqui? Ele é meu convidado. Louca pra ver essa homenagem que você vai fazer pro meu marido, hein? Linda! Vai ser inesquecível. O Celso apareceu na minha vida como um anjo. Ah, tô com um pouco de fruto de águas que eu vou embora. Não tô... Não sei porque eu tô me sentindo bem. Vai perder o melhor momento da noite? Ela vai dizer que você é uma mulher incrível. Mas a minha história... O Cascacu não vai dizer... Celso, pare! Não teve um final feliz. E a culpada disso foi uma mulher... Interesseira... Aproveitadora... E golpista. Paula... Terrario. Quanto tempo que a gente não se vê? Dezessete anos. Oito meses. Quatro dias e uma hora descontando o fuso da Itália. É muito tempo. Eu tenho que ir embora, neném. Tchau. Tchau. Rosa, eu te amo. Assista hoje ao capítulo inédito.